Nós temos dificuldades, ambos, tanto o presidente da Câmara como do Senado, de modificação na meta fiscal. Nós temos que encontrar mecanismos que estão dentro da Câmara e que estão dentro do Senado, que não seja o acréscimo de impostos e nem seja também geração de inflação. Nós recebemos aqui dados do próprio ministro e do secretário Rachid, que os dados do ponto de vista da economia, eles progridem em relação ao crescimento. Então, essa é a nossa expectativa. Em relação ao refis, que foi uma matéria colocada aqui, nós, de comum acordo, por exemplo, da Câmara, até em respeito ao relator, que é um deputado da medida provisória, que está sendo tratado esse assunto, houve um entendimento da área econômica com a Câmara e com o governo. Obviamente que esse entendimento que aconteceu, nós vamos preservá-lo no Senado para que a arrecadação aconteça sem acréscimo de imposto e sem mudança na meta fiscal.